Olá amigos e amigas aqui do canal TV Super Ideias, vamos para mais um vídeo inspirador como sempre, no vídeo de hoje vamos explorar um mundo encantador de inspiração rústica para o seu jardim, neste vídeo você vai conferir com a gente ideias cativantes e acessíveis para transformar seu espaço exterior em um refúgio acolhedor, desde móveis de madeira robusta até detalhes charmosos feitos a mão, cada sugestão foi cuidadosamente selecionada para adicionar um toque de autenticidade ao seu jardim, com essas ideias você vai descobrir como incorporar elementos rústicos de maneira criativa, usando materiais naturais, plantas exuberantes e uma iluminação estratégica para criar uma atmosfera acolhedora, então pessoal, seja você um encusiasta da jardinagem ou alguém que busca aconchego ao ar, essas ideias se adaptam a todos os estilos de jardim, então prepare-se para se inspirar e transformar seu jardim em um oásis rústico que reflete a beleza da natureza, insista agora e comece a planejar a decoração perfeita para o seu espaço verde, e deixe ai nos comentários se você gosta desse tipo de decoração, se você possui um jardim, deixe ai que eu quero saber, deixe nos comentários ai de qual lugar você está nos assistindo que eu vou mandar uma lua ai para você, e se você não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, venha fazer parte do canal TV Super Ideias, aqui você encontra muitas ideias e muitas inspirações para o seu dia a dia, e deixe seu like ai no vídeo pessoal, dê aquela força ai para a gente continuar sempre fazendo conteúdo novos, deixe seu like ai não custa nada, e não se esqueça de ativar as notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos, todo dia tem novidades aqui no canal, e eu vou deixar ai na descrição do vídeo, o link do nosso ebook, Iniciando no Artesanato em Madeira, você que gosta de artesanato, quer começar nesse mundo maravilhoso do artesanato em madeira, mas não sabe por onde começar, esse link está muito legal, confere ai o nosso ebook, para você iniciar sem problemas, sem dor de cabeça, para você não perder tempo, confere lá na descrição do vídeo, fique com a gente até o fim do vídeo, tire um print da ideia que você mais gostou, coloque ela em prática. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto